Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Vanessa Florencio e a partir de hoje estarei no comando do seu Jogo Aberto Paraíba, aqui na sua nova TV, a TV Manaí. E já vamos direto com os destaques do programa de hoje. Valeu, Val desequilibra, Botafogo supera o Souza no Almeidão e volta a vencer no Paraibano. 14 vezes Rodrigão, com mais um do Matador Campinense, faz 2 a 0 no Atlético de Cajazeiras em Campina Grande. E deu sertão na cabeça, Esporte de Patos passa pelo Santa Cruz e Paraíba goleia o CSP em Cajazeiras. E ainda, qualidade de vida. Orla da Capital é palco de atividades físicas. Tem skate, tem patins, tem muito mais. Tudo isso a partir de agora no Jogo Aberto Paraíba. E olha só, eu não estou sozinha aqui não, viu? Para comandar o programa junto comigo todos os dias, o meu amigo, conterrâneo, comentarista esportivo, Yuri Queiroga. Boa tarde, Yuri. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vanessa Florencio. Boa tarde a você da TV Manaíra. A gente está nessa novidade, já está ligado a mil por hora para começar esse jogo Aberto Paraíba. Pois é, é verdade. O final de semana de muito trabalho e de muito campeonato paraibano, né? Muita movimentação. Teve briga, teve briga pela liderança, briga por classificação e teve muita movimentação nos gramados do estado. Pois é, a gente vai começar agora a falar do campeonato paraibano. Música 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 Música